Marco Paulo, o icónico cantor português, completou 79 anos e expressa a sua gratidão pela emissão de um programa especial da SIC, em homenagem ao seu aniversário. A SIC preparou um programa especial para comemorar o 79º aniversário de Marco Paulo, surpreendendo-o com a participação de diversos convidados que falaram positivamente sobre o cantor e interpretaram as suas músicas. Além da homenagem, Marco Paulo destaca a surpresa agradável que teve numa emissão anterior, na qual Herman José foi o convidado. O cantor revela momentos de descontração e visos nos bastidores. O cantor partilha detalhes sobre a relação próxima com Herman José, descrevendo-o como um grande ser humano e um amigo de longa data. Este evento especial reforça a ligação do artista com o público e destaca as relações significativas que o acompanham ao longo da sua notável carreira. Vemo-nos no próximo vídeo.